Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal SenisCraft com o nosso segundo vídeo de Happy Wheels Vamos começar Pra cá Vamos lá Vamos ver uma legal Vamos nessa Essa aqui, vamos nessa Vamos começar Temos que passar pelo... Nossa, sempre a mesma coisa Vamos lá, esse aqui é o fácil Vai Ah não, tá difícil, tá difícil Vai Consegui Não, não foi, não foi, não foi, não foi Vai Aê, vamos lá, vamos lá Nossa, foi mito Não Eu tenho que cair no chão, mas que... Não, não é possível Não é possível, não é possível Também é um joelho dessa, vai fora Não, 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 nada a ver Vai, vai, vai Vai, 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 vai Caraca Eu não gostei dessa, não gostei dessa Eu não gostei dessa, isso aqui não foi nada legal, vou falar a verdade Essa Essa move é essa Essa move é essa Vai, vamos cair dentro da privada Vai Vamos fazer o número 3 Não, vamos fazer o número 2 Errei Vai Olha, tem uma faga Olha, tem uma faga aqui Valeu de uma faga Tilente, tilente, tilente Ah, vocês estão ouvindo vozes aqui no... Vocês estão ouvindo vozes aqui no fundo, porque tem gente aqui comigo, eu não estou sozinho Vamos recomeçar esse aqui Fala o número 3 Fala em mim Não, não vou, pode ser Fica quieta Será que você vai querer ficar... alguém sabe o melhor do que você está falando no meu... O que você está falando... O que você está fazendo? Vamos... É melhor do que você colocar no meu canal que eu tenho um desejo e tem 10 inscritos Não, fica quieta Fica quieto. Nossa, a privada. Privatada. O que? A privada? Que isso, velho? Nossa, eu preciso saber que dava pra fazer isso. É muito rara. Vai. Não, vou derrubar esse tiozinho. Vai. Derrubar com o que? Eu fui derrubar e me matei. Eu vou dar uma cagada. Não consegui. Caga. Eu tentei. Eu tentei cair sentado na privada. Não deu. Vai. Vai, vai, vai. Vai. É cabalhota. Não. Vai. Vamos lá. Já era privada. Não, ela não fez muito nada. Não caiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tentei cair. Silêncio aí atrás, calma. Vai. Fiquei quieto, velho. Vai. Nossa, cara, eu não vou conseguir passar isso aqui nunca. Tá me zoando. Nossa, tio. Só mais essa vez, senão a gente não conseguiu, a gente troca. Se não conseguir, a gente troca. Se não conseguir, a gente troca agora. Nós vamos trocar. Vamos trocar, vamos escolher uma outra. Vamos nessa. Tá. Eita, já começou o seu bugado. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oi. Vamos lá, vamos continuar. Não tá vendo essa. Vamos lá, vamos. De novo nessa aqui, vai. 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 Vamos começar. Não sei o que aconteceu. Tá zoando. Ah, tá me zoando aqui atrás. Não dá, não. Isso aí não dá certo. Não dá certo. Zoar o outro. Zoar o outro quando tá fazendo o vídeo não dá certo. Segura, segura. Não, segura. Segura, maluco, segura. Ah. Segura, segura aí. Segurei o maluco, segura, maluco. Segura aí, maluco. Vambora, maluco. Caralho, que susto. Não, não gostei. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Já é. Tá acontecendo treta aqui dentro. Já tem numa treta aqui. Tô matando os botões. Tô matando os botões. Fica quieta aí, sim. Tá tendo uma treta perigosa aqui dentro. Não liguei pra treta aqui. Tô perigosa, mas eu não quero que eu me matasse. Tô matando os botões. Não, 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 porque eu não quero estar com uma corda horrível. Que lixo. Que lixo. Não, não, não é do ruim de ser. Essa fase que é muito ruim. Não dá privada de novo. Não, vamos tentar, vamos tentar de novo. Vamos tentar. Eu não ganhei uma até agora. Vai. Vamos passar da... O cara tá aberto. Vai, né? Nossa, que desagradão. Ola, tem um carói. Para de me zoar. Essa aqui eu ganho. Nossa, que bota, velho. Nossa, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Nós não conseguimos fazer nada. Praticamente. Vamos nessa. Não, não. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Nossa, eu chatei a gorda. Qual que é que eu tô para o vídeo, velho? Então, galera, vamos continuar. Se eu não ganhar agora, se eu ganhar ou não ganhar, Ou morrer, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou parar o vídeo. Vai acabar aqui, por aqui, tá? É, morreu. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o like. E deixem nos comentários se vocês acham legal a série de Happy Wheels. E... Falou! Falou!